Elas que brilham em paz Amor, eterno amor. Oferecimento, novo seda com tecnologia nutriciladora. Controla os cachos enquanto eles secam. TV Centro América, no coração da nossa gente. MTTV, segunda edição. Oferecimento, já somos 2 milhões de associados. Se crede, gente que coopera, cresce. Violência, corpo da mulher que morreu ao reagir a assalto em Vazia Grande foi enterrado hoje. Ministro do Esporte visita Cuiabá e fica animado com o ritmo das obras para a Copa do Mundo. E a reportagem da TV Centro América que vence o prêmio Detran de Educação para o Trânsito. Veja agora no MTTV. Olá, boa noite. O MTTV começa com uma novidade para você. A partir de hoje, vamos apresentar o telejornal deste cenário. Como você pode ver, teremos a redação da Centro América ao fundo. Na redação estúdio, os profissionais que produzem nosso jornalismo vão estar mais integrados. É uma nova linguagem visual no telejornalismo da rede matogrossense de comunicação. É a notícia cada vez mais próxima de você. É mais um projeto que a gente transforma em realidade e que só é possível com o trabalho de uma grande equipe. É essa a história que o repórter Renato Rosa conta agora para você. Luz, câmeras, jornal no ar. Até chegar a esse cenário, muito trabalho e tecnologia, o projeto em três dimensões permitiu os testes sobre o formato da bancada do apresentador e da redação estúdio. Um conceito que você já acompanha no Jornal Hoje, Jornal da Globo e no Jornal Nacional. Do projeto à fabricação do cenário, foram dois meses e mais de 30 profissionais envolvidos. Nós fizemos tudo em 3D primeiro, com todas as medidas, perspectiva, fizemos os testes. Aí depois que nós partimos para a segunda etapa, que era criar a mesa em si, algo físico, algo já real. Observe os detalhes. O efeito na base da bancada vem de lâmpadas LED, consideradas mais eficientes e econômicas. O mesmo recurso é usado nas laterais da redação. À frente do apresentador, um conjunto de luzes. Aliás, deixar essa iluminação no ponto foi um dos desafios, porque a programação da TV Centro América é HDTV, em alta definição. Com o advento da alta definição, vieram os equipamentos de transmissão, as novas câmeras, os exibidores HD. Mas o importante é você mostrar, você mostra a imagem e tudo que você vê é luz. Então a luz é um detalhe que faz a diferença. A partir de agora, um jornal diferente, moderno. E daí de casa, você vai poder acompanhar um pouco os bastidores da notícia. A ideia é deixar a nossa redação, onde são produzidas as reportagens, ainda mais perto de você. Nós temos aqui jornalistas dos três veículos, TV, rádio e sites, trabalhando a convergência de mídias. O que é isto? Quando a notícia acontece, chega pra gente, consequentemente todos os veículos têm esta informação, deixando o nosso telespectador, o nosso ouvinte e o nosso internauta sempre bem informados. Enquanto os jornalistas apuram a informação, o apresentador segue com o jornal. Uma rotina diferente e muito especial para Elias Neto, que tem 27 anos de TV Centro-América, sendo 20 deles dedicados ao MTTV 2ª edição. No livro sobre a carreira, Elias mostra os bastidores. Este era o cenário em 1988, quando ele colava os papéis do roteiro do jornal. Posso dizer que sou testemunha dessa evolução de lá até aqui. Quando nós trabalhávamos com apenas uma câmera, aquele cenáriozinho fechadinho. Fernando Collor, do PRN, com 39% de preferência, continua em primeiro lugar. E hoje, neste cenário, que é a última linguagem, vamos dizer assim, do que vem a ser cenário de telejornalismo. O MTTV 2ª edição completa 30 anos no ar, com formato novo, mas com o mesmo compromisso. Deixar você bem informado sobre as principais notícias do dia. Veja a seguir. Violência na periferia de Vazia Grande. Mulher é assassinada por assaltante quando saia do trabalho. Agora são 7 horas e 16 minutos, faz 25 graus. Voltamos em instantes. A saúde em Cuiabá não pode ficar mais nas promessas.